No canal Tecnodia, nesse vídeo uma dica bem bacana de como colocar a sua voz no navegador Waze no GPS Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer Já dá o like no vídeo e se quer concorrer ao Pix de 200 reais Tá rolando uma super promoção, clica no link que tá na descrição pra participar Pra você colocar a sua voz aqui no Waze, no navegador Talvez você não goste daquelas vozes que tem nele Você quer a sua voz, gostar da sua voz Então, quer colocar ela, você vai fazer o seguinte Você vai abrir aqui o navegador Waze, aplicativo Venha em meu Waze Aqui em cima, no canto superior esquerdo, tem as configurações, o ícone Nas configurações, escolha aqui depois voz e som Voz Waze E agora, adicionar uma voz Veja que aqui embaixo tem as outras vozes que já tem no Waze Várias línguas E aí você quer colocar uma, adicionar uma voz Ok E aí, como que vai funcionar Ele vai falar aqui pra você o que você tem que dizer E você vai gravar, por exemplo Tudo pronto, vamos Ele vai abrir aqui Clique em gravar e aí você vai falar Tudo pronto, vamos Dá um pause aqui E você pode ouvir como ficou Tudo pronto, vamos Aí vem em salvar Tá aí, ó Tudo pronto, vamos Dá pra escolher outras também Por exemplo aqui Por exemplo aqui Continue dirigindo Continue dirigindo Continue dirigindo Salvar E aí, pra terminar Vem aqui em pronto Salvar Ficou definida a sua voz Você vai utilizar ali nas viagens que você fizer aqui No aplicativo Waze Beleza, pessoal Gostou da dica? Dá o like, se inscreve Não deixe de participar da promoção Pra ganhar 200 reais no Pix Vou ficando por aqui Até a próxima